Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje é um vídeo especial, mano, de dia dos pais Eu sei que tem muita gente que ainda tá indecisa no que dá pro seu pai, né, tá ligado? A não ser, eu vou dar um sapato Ah, eu tô pensando em dar um par de meia Calma, Rafão tem a solução nesse vídeo aqui Mas antes, deixa o like nesse vídeo aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Se você é apressado, já deve ter clicado ali Visto, mano, que é Fiber, né? Se é Fiber, você sabe que o Rafão sempre recomenda E tem o cupomzinho de desconto RafaNunes15 Aparecendo aqui magicamente Mas calma lá, mano, assiste o vídeo até o final Assiste, que eu vou te dar a opção perfeita pro seu pai, beleza? Então, gente, não esquece também de seguir a gente no Instagram Aparecendo aqui, ó, RafaNunes com SZ E a Fiber aparecendo aqui basicamente também Eu obviamente já corri, né, mano? Me adiantei um pouquinho, porque a vida do Rafa é corrida, né? Mas você pode estar garantindo também aí Com cupomzinho de desconto maravilhosamente E, obviamente, o site já tá com super desconto, né? Mano, é simplesmente... Olha que coisa linda É o kit Triple Tech, mano São três meiazinhas, mano Top bagarai E essa embalagem vem na compra de acima de dois itens, mano Embalagem sustentável da Fiber Inclusive, mano, é linda demais Olha o simbolizinho ali, ó Fiber Caraca, mano, ó Gostei demais Já quero uma pra mim, mano Nossa, o decidinho é bem gostoso Dá pra carregar muita coisa Mas, enfim, eu vou mostrar o que eu comprei aqui Eu vou entregar ali pra vocês rapidão Já peço desculpa Porque tá tudo uma bagunça, tá, gente? A gente tá em obra aqui Então, pátio Tá tudo essa Meu Deus do céu Eu peguei o kit Triple Tech da Fiber, né, gente? Que são de cano médio, né? De compressão Eu vou mostrar melhor pra vocês Mas, simplesmente Eu peguei... Já, gente, assim, ó São três, né, mano? Merece Lembrando que é pro meu bondrasto, né, mano? Eu chamo assim meu bondrasto Cara, esse aqui é muito, muito legal Olha aí, ó Pra vocês terem uma noção, ó Simplesmente Double Anti-Sleep Cuffing Ventilação Cara, tem tudo aqui, ó Vai tá no site da Fiber também O link tá na descrição Pra vocês darem uma olhada Tem um link exclusivo Dia dos Pais Vocês vão ver Vou cortar a câmera aqui E vamos falar um pouquinho mais das promoções Então, vem comigo! Já estamos aqui no site da Fiber Dia dos Pais, gente O presente perfeito Com até 33% de desconto E, obviamente, usando o cuponzinho Rafa no skin E você garante Mais gostosinho, né? E aqui, gente Já de cara, ó Ganha embalagem sustentável exclusiva Na compra de pelo menos dois itens Cara, lindo demais Olha isso, mano Essa... Nossa! Já quero E sempre é fácil escolher o presente perfeito, né? Por isso a Fiber vai te dar uma mão Montamos três kits incríveis Para o Dia dos Pais E a possibilidade de montar o seu próprio Cara, kit performance Teu pai é o marombeiro Gosta de ir na academia Ou tá precisando? Talvez é assim um porrãozinho Que ele precisa, mano Kit performance Vamos abrir aqui, ó Simplesmente Cara, esse tênis fly recover Todo preto All black É lindo E essa sapatilha toda preta também, mano Sapatilha Fiber Training Tem um boxe no canal Vai sair um review Calma lá que o Rafão gravou Tá pra sair, mano O Rafão ainda tá usando, né? Tá usando É assim gravar Usar uma vez e dar o review, mano Tô usando Daqui um meizinho Mais zobeiro Se eu trago o review Mas voltando aqui, gente A numeração A cor Tem aqui, ó Preto Tem aqui, ó Preto e branco, mano Eu, na moral Eu sou apaixonado por essa cor aqui Inclusive, vai ver Aí, ó Dia do Orgulho Nerds E ainda tem a sapatilha, gente Tem na cor preta Cinza Coral Lilás Blue, green Eu quero fazer coleção de tudo da Fiberman Todas as cores Ah, Rafa Mas o green O lilás Não importa Eu vou querer também, gente Mas enfim, ó Ah, mas Digamos que o seu pai Ah, beleza Ele tem muito calçado Não é isso Não é isso Tô sentindo que é outra coisa Tem o kit Dynamic Também é um precinho mais bacana, ó, gente Simplesmente vem a fit bag da Fiber Que é linda, mano É linda Você pode guardar a sua garrafinha d'água Botar ali, ó E treinar aí na academia E onde você quiser Tem a sapatilha também em Fiber Training É um kitzão de respeito E baratíssimo E lembrando que usando o cuponzinho RafanoS15 Garete aquele desconto maior, né? E agora o kit que o Rafano escolheu, mano O kit básico O kit simples Mas todo pai usa, mano Eu tô falando do kit Triple Tech, mano Baratissíssimo, mano Kit 3, para de meia Cano médio de compressão da Fiber Você escolhe o tamanho Tem aqui, ó Azul marinho Preto com vermelho Eu escolhi o preto com vermelho, mano Então aqui, ó Lembrando Compras acima de dois itens Você ganha esta embalagenzinha Para dar de presente Que fica muito mais legal Mano, e parece que eles adivinharam Porque o meu bondrasto é gremiço Então aqui, ó Azulzinho Lindo demais Se mesmo assim com esses kits Vocês querem Bah, mano Eu acho que não é isso ainda Eu quero dar Fiber para o meu pai Mas não é isso, mano Então você pode montar Seu próprio kit Rola para baixo E você vai poder simplesmente Botar todos os produtos E fazer aquele kitzão de respeito Se seu pai vai viajar Tem uma mala, mano Tem aqui, ó Capa de mala Tem manguito de compressão Tênis 3D Max Slim Braçadeira para celular Simplesmente shoulder bag Gente, vocês montam Kitzão de respeito, tá ligado? Vocês escolhem tamanho Cor Tudo E faz aquele E ainda bota o composido, Rafa, né? Então eu vou cortar Entregando para o meu bondrasto E já volto Simplesmente eu vou lá Entregar este kitzão aqui Eu estava gravando Inclusive, ó Só para mostrar para vocês Gente, lindo demais Então vamos lá Pessoal, eu já estou com um presente aqui E já estou com o meu bondrasto aqui, ó Darcy Vou dar o presente da Fiber para ele Que é o Triple Tech Dá uma olhadinha aí Essas meias tecnológicas De compressão da Fiber Acho que tu vai gostar Vamos ver Vamos ver Sair no dia a dia Olha aí, ó Olha aqui, ó Até eu estou curioso aqui, ó Para ver, ó Vem, ó Power Socks Ó, ó É bonita, hein? É, é bonita E quente, pelo jeito, né? Agora, por exemplo Agora no inverno aqui Vai ser bom Não tem uma sobre... Tem três aí, ó Acho que eu vou te roubar um Vou te roubar uma aqui Vou ver a outra São três da mesma cor São três iguais Mas olha, gostei, hein? Ela tem esses desenhos aqui É de compressão, então Vai caminhar bastante, velho É isso, Feliz Dia dos Pais adiantados Obrigado Tamo junto Bom, pessoal Vocês viram, então O meu bom draço da Arcee aí Eu gravei ali um pouquinho Falei, vem cá Que eu vou te dar uma surpresa adiantada Eu entreguei pra ele Dia dos Pais aí O presentinho Ele gostou Inclusive, ele falou que ia usar já Bem legal E é isso, então, pessoal Eu espero que o Rafão aqui Tenha ajudado vocês A encontrar o presente perfeito Obviamente da Fiber Pro seu pai, né? Eu aposto que ele vai gostar Então, gente Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Use o cupomzinho Rafa Nunes 15 E garante aquele desconto No site da Fiber Então, valeu Falou E fui